Oi que foi saudade, tudo bom com vocês? Ai gente, se não tiver vai ficar Porque eu não aceito nenhum dos seis tristes Num vídeo meu, faça que nem candidato Pedindo voto, fubá, dê rezada até mesmo Se querer, mostra os dentes, fubá do céu Que nem cachorro bravo, hoje eu vim ensinar uma receita Ensinar não, vim testar uma receita aqui Que a mulher falou assim, que é uma misturinha Elaborada, fubá, por os melhores Cientistas do mundo, chamado que nem os pobres Que faz seu banheiro Ficar louco de cheiroso Pode ser o banheiro fedido Que foi que esses dias, barou um ônibus aqui na frente De casa, fui dar uma olhada no que que era Deu uma buzinada, eu falei assim, moço Você tá errado, aqui não é rodoviária Você vem no endereço errado, ele falou, não É que eu vim pelo cheiro, tá cheirando banheiro de rodoviária Ai, fubá do céu, não, mentira Então, mas Diz que essa receita é pra fazer Ficar cheiroso até banheiro de rodoviária Então seu banheiro, minha querida, tem que virar Um boticário, nós não podemos aceitar menos que isso A hora que a visita abrir a porta do seu banheiro Você vai tá lá dentro, querida, vendendo O músculo que dá vão, gente, vamos testar Essa misturinha e tal, que eu tô louco de curioso Com o meu banheiro, né, tá daquele jeito Gente, vamos parar de falação Se já se inscreveu no canal, se inscreva, gente Tem muita gente aí que é um coração Peludo, que tá assistindo, vai ficar com o banheiro Cheirando e não vai ter coragem de se inscrever Nesse canal, é muita jaguarice Demais, quem já tá inscrito, aperta o joinha Pro YouTube e vê que vocês gostam desse vídeo E daí ele manda pra mais gente do banheiro fedido E aperta o sininho também que é pro YouTube Avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos que vamos, Fubá, que esse banheiro não se limpa sozinho, né Bom, primeiro de tudo que nós vamos precisar É de um potinho Eu, nesse vídeo, tô sendo patrocinado pela Tapu Air Mentira Peguei esse potinho de manteiga aqui, Fubá Porque como é produto químico, né Então não pode ser essas coisas de cozinha Não mentira, que tava sujo, meu mesmo Vocês já viram Vamos colocar aqui primeiro, Fubá Não, vamos espremer um limão Tô com dó desse limão, tá tão bonito, não tá? Mas tudo pelo bem da ciência, Fubá Deixa eu espremer aqui Esprema de longe Pra não pular ciúme nos seus olhos Senão você sai correndo e gritando que nem o satanás na rua Você tem que pulou no meu Então, ó Vamos espremer bem aqui, Fubá Tira até o último cardo Que não tá barato esse produto de limpeza, né É verdade Ainda mais esse que é muito elaborado Gente do céu Pobre só não dá jeito pra morte, né Isso que você... Eu não duvido se não tiver pobre ressuscitando já Porque... Ô, racinha Ó, último cardo aqui Deixa eu ver Ai, meu Deus Vamos espremer o outro Se tiver alguma vizinha que você não gosta Na porta da sua casa Vendo você fazer essa receita Já pode estar esfregando a língua dela Pra ver se ela se toca e vai embora Ai, criança É uma água do meu zóio e cardo na minha boca Nossa, mãe Tá escorregadiço Esse limão Muito importante, Fubá Depois que você espremer o limão Você não pode sair no sol Porque senão mancha tudo em sua mão Vai ficar que nem Ah, essa de galinha da Angola Tudo cheio de pintinha Não vai querer isso, né Vamos ser Bem, você quer? Vamos colocar aqui também, Fubá Duas colheres de vinagre Peguei aqui a colher da visita, né Você já conhece bem ela Deixa eu colocar aqui Que é pra ficar bem azeda A nossa receita Nossa, mas Uma Isso aqui é pergoso arrancar até a tinta do vaso Não é pra arrancar a tinta mesmo Aquela crosta amarela, né Duas Tá passada com a receita? Calma que tem mais O que tem banheiro, o que tem vaso Que é que nem boca de beldo, Fubá Não é o que arranca o fedor Porque o beldo, ele pode acordar cedo Pode escovar a boca Pode passar a listerine Pode errapar a língua com a faca Que não sai o fedor Tem banheiro que é assim também Vaso de casa, ó E vou ser bem sincero pra vocês Então vamos colocar aqui mais um pouco de as coisas Vamos colocar Duas colheres de sabão em pó Na receita da mulher Ela usou Omo Vou colocar aqui uma Mas como a pobreza tá batendo palma na porta de casa ali, Fubá Eu vou usar esse daqui Que veio na cesta básica Que a mãe deu pra mim Mas esse é bom também, né Esse da Tiksa IP Nossa senhora Gente, eu vou mostrar pra vocês Ferveu que nem boca de cachorro louco, ó Tá vendo aqui? Parece uma mousse A mousse da limpeza Pra limpar a boca daquela sua vizinha Que fica falando o mar do ser Nossa senhora Veio até aqui, Fubá Se fosse cor de rosinha A gente até comia Pensando que era de morango E vamos dar uma mexida aqui Até a espuma acabar Que a mulher falou que Ela vai baixar a espuma Gente, eu tenho certeza Que a Xuxa não limpa o banheiro dela com misturinha A Xuxa deve ter um banheiro Que ela apertou o botão e faz A Xuxa vai pra dentro do vaso Daí só sorte um ventinho Assim, ó Que é o perfume Imagina o cheiro do perfume da Xuxa Que jeito que não é, gente do céu Se rapar o suvaco da Xuxa Com a Cuié O cardo que sair é perfume Você pode passar no seu corpo assim, ó Você fica cheirando sete dias e sete noites Ficou assim, Fubá Agora, eu vou colocar aqui Uma Cuié de bicarbonato de sódio Pra você ver o tamanho do feitiço É bom pro lumbar Isso aqui limpa o banheiro Que não é produto de limpeza Isso aqui limpa praticamente uma simpatia Antigamente, benzedeira Limpava a privada com isso Deixa eu colocar aqui também Ela ia curando a pessoa Com a rama de arruda E ia jogando o feitiço no vaso Creva Brincadeira, gente Antigamente, a mãe levava tanto na benzedeira Na cidade, não sei se tem benzedeira ainda Nunca mais vi, Fubá Onde será que foram parar, né E vamos colocar, Fubá Uma Cuié de sal Quer dizer, a água do seu vaso Vai virar água de mar Perigoso, na hora que você for sentar no seu vaso Se você for fazer alguma coisa Você vai escutar um barulho assim, ó É um golfinho que juntou lá Ai, cara, imagina Você sentar, de repente, você escuta Ai, mas tudo que eu tiver no intestino Sorta na hora Vem na cara do golfinho, gente do céu Porque pobre é assim, né Não pode ficar com medo que já sorte a barriga A minha é facílima de sortar Deixa eu colocar aqui Uma Cuié bem cheia de sal E vamos misturar aqui também Gente do céu Com tudo isso, se não limpar seu vaso, querida Você pode passar álcool e tocar fogo Só esperar estourar E daí não é o que limpe mais Agora, a mulher falou Que é pra colocar mais meio copo de água Assim, ó Só pra não dizer Eu acho que é pra aumentar a receita, né Porque vai saber o tamanho do estrago que tá o vaso Então vou colocar aqui, ó E vamos mexer bem Eu devia ter pego um negócio redondo Como que mexe no quadrado A hora que a gente mexe ele vai rebatendo Assim, nos cantos Porque vai pular no zóio da gente Já sai daqui com o vaso cheiroso Com o zóio pisteca Então, fubá Tá feita a misturinha Diz que essa que é a mistura Agora, a mulher falou que é pra fazer assim É pra pegar um bombril Ou outro bombril da marca De outra marca que você tiver aí na sua casa Vamos passar o bombril da mistura E vamos esfregar o vaso Lógico, querida Você quer lavar seu vaso que jeito? Assoprando ele? Vamos lá no banheiro então Mostrar pra vocês Aí os youtuber famosos faz vídeo viajando Faz vídeo indo pra piscina Ou experimentando comida de restaurante finíssimo A cadela aqui faz vídeo Limpando o vaso Mas o importante é estar junto com vocês aqui Já tô no banheiro sentindo o cheiro Bom, vamos passar no vaso Vamos ver como vai acontecer Bom, vamos fazer do jeito que a mulher falou Passar o bombril da misturinha vai ficar desse jeito, fubá E vamos esfregar no vaso Eu até prefiro limpar vaso com um bombril Porque daí a gente tem certeza que esfregou, né? Não pode economizar Que na hora de mijar em cima você não economizou Mijou que nem uma vaca Passar bem passadinho Ah, esqueci de mostrar o antes e depois pra vocês O antes não, o antes, né? O depois não chegou ainda Mas vocês confiem em mim, fubá Que eu falo a verdade, né? Vou até contar um negócio pra vocês, fubá do céu Que eu acho que aqui é o bicho que não vai se servir Ultimamente eu tenho testado o produto pra vocês E não tem dado certo, né? Daí, foi mandado pra mim um e-mail Sugerindo o que que eu posso e o que que eu não posso estar falando com vocês Eles não falaram pra eu mentir com vocês Mas, né? Ultimamente eu tenho falado a verdade demais, né, fubá? E vocês sabem que eu não mento com vocês Então, vamos fazer um trato entre nós aqui Eu nunca vou mentir com vocês Se o produto funciona, ele funciona Se não funciona, eu não posso fazer nada Eu nunca vou deixar de falar a verdade com vocês Por causa de alguma empresa O mais importante pra essa empresa é vocês E se vocês estiverem junto comigo, boba Eles tem que aceitar eu falando a verdade do mesmo jeito Então, vamos fazer um trato Eu sempre vou falar a verdade dos produtos pra vocês Mas vocês não me abandonem, fubá Vocês sempre estejam junto comigo, tá bom? Ai, bate o cotovelo aqui, meu Deus Eu sou É praga da uixi Ai, que dor Deixa eu limpar aqui Pronto, já esfreguei aqui Agora vamos dar uma repassada Pra nós ver que jeito que ficou Fazer com o caninho do chuteiro Não é mais fácil, né? Peraí que eu vou mostrar pra vocês agora Tá até brilhando, gente Tá mais branco que os dentes da xuxa Olha esse vaso Só presta essa no vaso O ralo não tá limpo Mas diz que presta pra ralo também Olha, fubá Sinta o cheiro A refrescância Olha que jeito ficou, fubá Ficou tenino Tá até sortando bolinha de felicidade Gente, cheiroso vaso tá Tá assim numa situação É que dá pra jantar em cima Mentira Mas tá cheiroso, gente A mulher disse que dura uma semana o cheiro Isso eu já duvido, né? Porque se não cuidar, querida Basta uma urinada fora ali que pronto Mas limpinho, vocês viram, tá? Que tá piscando o fubá do céu Eu gostei dessa misturinha Também um tanto de coisa dessas Que nós misturamos Se não limpar, meu bem Pode entregar pra Deus, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa receita E faça na casa dos seis Porque tá chegando no final de semana, né? Vocês podem impressionar a visita que chega na sua casa Na hora que ela for por o pé Ela porta o banheiro Você fala Calma aí Você não vai fazer nada aí não, querida Acabei de limpar Faz na sacolinha e jogue na rua Gente, esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham aprendido Uma receitinha nova Pra passar no seu vaso Aí pode passar no azulejo Pode passar no box Pode passar na pia Pode passar no ralo Olha, se abusar Você passa até no sovaco Fubá Vai que funcione Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vinte por seis Fubá Tenha uma olhadinha, boba Com quem não quer nada Assista em compromisso Aqui do lado tem dois vídeos Existir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E lembre que o mais importante Pra mim, assim, de tudo É que vocês sorriam Quero ver vocês sempre felizes Fubá do céu Se não tiver um dia muito bom Coloca uma música que você goste E sorria pra mim E tchau, Fubá Até o próximo vídeo